Avança a democracia e análise política do dia a dia com o cientista político Humberto Dantas. Olá, olá amigos, olá Ana. Percebe, Ana? A voz acabou. Mal de São Paulino, Ana. Tudo bem, fazia tempo que ele não gritava campeão, gritei demais, gastei a voz. Mas, Ana, vamos deixar essa conumeração para ontem, olhar para frente e pensar na nossa política. O presidente Lula hoje, Ana, deu sinais de que não escolherá o próximo ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, para o lugar de Rosa Weber, da ministra Rosa Weber, com base em questões associadas a gênero e a cor de pele. Ou a etnia, ou a raça, enfim, aí tem uma discussão acerca do termo adequado a ser utilizado, mas ele disse que gênero e cor não estão na agenda nesse instante, que ele quer alguém de confiança para a sociedade brasileira. É claro que é absolutamente possível imaginar, por exemplo, como desejam alguns movimentos sociais, que existam muitas, por exemplo, mulheres negras, algo inédito na história do STF, que atendam à lógica da confiança da sociedade brasileira. Isso é óbvio. Mas Lula não quer ter esta obrigação. E diz que no instante certo fará suas escolhas e a sociedade a conhecerá. Aí vem o ponto. Os mais indicados. Flávio Dino, ministro da Justiça, e Jorge Messias. Diferentes grupos, diferentes defesas, e vamos ver onde a gente vai. Mas mulher negra no STF hoje é improvável. Sendo que o próximo ministro a sair do STF é Luiz Fux. E em tese não é. Em tese não. Mas neste mandato de Lula, se tudo ocorrer da forma natural como se espera que ocorra, essa indicação não ocorrerá. É só pro próximo mandato. E aí, a gente fica na expectativa, Ana. Pra PGR, Procuradoria Geral da República, mesma coisa. Existe sempre uma lógica de lista tríplice, Lula não vai respeitá-la, a exemplo de seus antecessores mais recentes. Vamos esperar. Aras não continua. E a gente vai descobrir o que o presidente vai trazer pra gente. Avança, democracia. São Paulo campeão. Avança.